Eu sou todo de vocês, sou todo de vocês, vamos lá, meu bebê, não, peraí, calma aí, sou só a estrela de vocês, vocês são quantas ruas e quantas... Eu tô muito, mas muito feliz pelo meu segundo ano aqui no Criesp, devido, cada vez que eu chego nesse lugar, eu vejo o quanto foi importante pra mim tudo o que aconteceu no passado, que me fez chegar até aqui, com as primeiras doações há 34 anos, como o Renato Aragão, essa pessoa poderia ter nascido na China, poderia ter nascido na Colômbia, mas graças a Deus esse cara nasceu aqui no Brasil e a gente vive um momento onde a gente tá um pouco perdido, sem ídolos, sem pessoas que nos tragam a esperança e eu acho que esse cara é uma grande referência de esperança e é isso que eu tento buscar quando eu chego nesse lugar, não ser um mega ator, não ser uma estrela só, eu quero ser aquela luz que te transmite esperança, amor e que tudo, tudo, tudo passa e só depende da gente. E essa é a mensagem que o Criança Esperança tá levando esse ano, é de renovar a energia dentro do seu coração, o seu modo de olhar pra esse mundo, pra essa vida que você leva e é assim que nós vamos transcendendo o que é o nosso amor. As pessoas podem perguntar, Ih, o dinheiro que eu dou é verdade mesmo que, poxa, ninguém... Eu falei, então, desculpa, talvez eu não seria hoje essa referência que você tem de mim, eu talvez não estaria aqui, talvez eu não estaria na TV, porque se não fosse as doações eu não teria uma escola como a Escola de Espetáculo, onde foi a primeira escola onde eu tinha 16 anos, 17, fui me escrever, como muitos adolescentes agora devem, nesse momento, estar procurando um afazer, mas dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, não tem um curso profissionalizante, eu ali encontrei a via, a porta que me fez estar aqui hoje falando com todos vocês. Então, eu acho que eu sou o exemplo e a confirmação que essas doações fazem de fato a diferença. Eu acho que essa apresentação, esse texto, quando eu peguei uma coisa da Dora, do Dragouça, eu não falo isso para eles, que eles têm o poder de falar muito bem do passado e meio que adivinhar o futuro, né? Porque o texto que vocês viram ali, ele, como vocês trabalham com a imprensa, ele acabou de acontecer no Rio de Janeiro agora. E eu não vim aqui para poder atacar um lado nem outro, mas sim para fazer que todos os lados reflitam que, independente de qualquer cor, classe, credo, são adolescentes. E poderia ser o meu irmão, o seu filho, o seu primo, o seu sobrinho. Então, acho que aquele texto é o texto que me faz pensar qual é a minha função, não só como artista, mas como pessoa. Então, vocês conseguiram poder sentir um pouquinho do que nós vamos trabalhar dentro de reflexão. E o que eu mais gostei do CRIESP e dos textos que a gente vai trabalhando é que a gente nunca impõe nenhum pensamento. A gente sempre faz as reflexões ser pensadas juntos, para que o amanhã seja melhor para todos. Então, estou muito feliz com o que eu pude apresentar para vocês e muito feliz do que temos para apresentar para o Brasil. Mas, para mim, foi uma oportunidade muito grande de ir até voltando, sem querer, na pergunta passada, de levar autoestima para esses adolescentes, sabe? Cada segundo que eu tenho com cada um de vocês e também com os meus diretores e com os meus personagens, de chegar lá e falar que você pode, sabe? Que é agora, a vida é essa. Enquanto respirar, a gente pode abraçar, a gente pode viver e foi isso que o popstar fez na minha vida. Eu posso cantar, eu posso dançar, eu posso ser advogada, eu posso ser o que eu quiser. Basta eu me dedicar e encontrar felicidade no que eu faço. Muito voltar para a dramaturgia, sim. E eu acho que o CRIESP é um lugar onde me ajuda muito a poder jogar isso para fora. Mas, já de antemão, eu já vou falando para vocês que eu vou para o teatro. Então, fiquem de olho e já vai falando com a Juliana que vai ter teatro brevemente. É breve, breve mesmo. Entendeu? Posso falar nada? Posso falar nada? Eu vou falar um pouco... Posso, Juliana? Vou falar um pouco, assim, sobre... Porque eu tenho muita, como eu falei com vocês, de falar um pouco sobre o que foi o meu processo para chegar até aqui, sabe? Falar um pouco sobre minhas alegrias, minhas frustrações, como é que foi lidar no meio disso tudo com a minha adoção e com o meu querer ser artista, até porque eu queria ser atleta, sabe? E como é que foi a entrada de uma psicóloga na minha vida. Então, tudo isso eu queria conversar com os jovens, com os pais deles, para que a gente possa chegar em um consenso onde que você pode ser o que você quiser, dentro que você seja feliz. Então, esse espetáculo vai falar muito sobre a trajetória de busca pela felicidade. Você está cercado por questões que não fazem você acreditar em você. E agora nós conseguimos uma ferramenta chamada Instagram e redes sociais que faz você acreditar mais no outro do que propriamente em você. Por isso, você fica muito tempo olhando a vida dos outros e não olhando para a sua. E quando eu comecei a ver que eu estava indo para esse caminho, eu estava ficando muito triste, aí entrou uma psicóloga na minha vida e ela falou, vem cá, vem cá que tu mereces. E olha para a tristeza e saiba que a tristeza, ela também é passageira, como a alegria também. Divina que aconteceu na minha vida. Eu não tenho nenhum, nenhum resquício de como ir atrás dela. E aí eu tive a ajuda da psicóloga, da minha mãe também, do meu pai, conversando comigo, para que eu entendesse que a vida foi assim para mim, eu tinha que ser feliz com ela. E graças a Deus eu nunca abri mão de dar amor e carinho para minha mãe, que me criou. Para mim, ela é minha rainha, minha deusa. Mas nesse curto espaço de tempo, eu fiquei um pouco para baixo por não conhecê-la, sabe? De não ter tido a oportunidade de conhecer. Mas graças a Deus eu conheci algo muito maior, que foi essa mulher com coração gigante, que mesmo sem ter me carregado nove meses, ela me carregou por 33 anos, entre trancos e barrancos, e me fez esse preto feliz, que eu vos falo. Depois que eu conheci a moda, eu conheci uma outra forma de dizer meu nome. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Sério. A gente dá saudade tudo do Sabiá, cara, dela falando saudade. Mas daqui a pouco vai vir algo. Vai, vai. Tá bom, vai vir algo. Pode ter certeza que eles estão preparando algo no nível. Eu estou preferindo conversar com vocês do que com a minha sobrinha de oito anos. Está cheia de perguntas também, gente. Tchau. Tchau.